Ô Juliana, não vou te enganar, eu quero te conhecer. Você não me ama, mas pode me amar, só depende de você. Olá, eu sou o Nando Terra, cantor, compositor, poeta. Tô passando aqui pra avisar que dia 12, domingo, a presença é minha, em Conversão da Balbrinha, com Rony Cisner. Eu sou o convidado da vez e venho convidar vocês pra essa live recheada de música e poesia. Aguardamos vocês. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho